Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre cloreto de magnésio. Quais as verdades? Usar ou não usar? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você que não é ainda inscrito no nosso canal, aqui embaixo do vídeo está escrito inscrever-se, é totalmente gratuito, logo que você clicar em inscrever-se vai aparecer um sininho, se você clicar ali você vai receber avisos que nós estamos com publicações e vídeos novos, vídeos inéditos, e eu sempre frisos, nós não somos patrocinados por nenhum tipo de laboratório, por nenhum tipo de demarca, por nenhum tipo de medicamento, nós não vendemos absolutamente nada, nós não vendemos curso, nós não damos curso, o objetivo do planeta intestino, que é o nome do nosso canal, é para trazer informação atualizada, especializada e principalmente com comprovação científica, ou seja, o que você está vendo aqui, ouvindo aqui, você pode usar para a sua vida, você pode passar para os seus familiares e eu te peço, tem um botãozinho do lado que você clica em compartilhar, compartilha em grupos de WhatsApp, no Facebook, onde você puder compartilhar, vamos alcançar mais pessoas, vamos fazer o bem para outras pessoas, nós compartilhando informações úteis para a nossa saúde, são úteis para a saúde das outras pessoas, e nós fazendo isso, nós estamos fazendo algo bom, algo que engrandece as nossas atitudes como ser humano, e eu sempre digo que eu sozinho não sou nada aqui no planeta intestino, mas você compartilhando, você compartilhando, cada pessoa fazendo um pouquinho, nós conseguimos alcançar uma gama de pessoas enorme, não só no Brasil, no Brasil e no mundo, eu agradeço muito você que compartilha as nossas publicações, antes de começar esse vídeo sobre o cloreto de magnésio, quais são as verdades, usar ou não usar, quem nos conhece aqui no nosso canal do planeta intestino sabe que nós não somos aqui de meias palavras, nós não aqui somos como papagaios que repetimos o que outros dizem, tanto que nós temos vídeos aqui sobre água com limão, que nós batemos contra essa moda da água com limão em jejum, obviamente, tem um vídeo, quem não assistiu, assista, que eu digo evite tomar água com limão em jejum, também tem vídeo que diz três mentiras que lhe contaram sobre água com limão, que eu vou dizer para vocês que eu tomo água com limão e limonada todos os dias, mas na hora correta, nós falamos aqui sobre desintoxicação do fígado, a grande mentira que estão divulgando para mim, então nossos palestinos do intestino aqui não é um canalzinho assim que é para repetir o que os outros estão falando ou está na moda, não, nós falamos aqui coisas com comprovação científica, o que é sério e o que é verdade, tanto que esse vídeo, cloreto de magnésio, verdades, usar ou não usar, nós temos dois grandes embasamentos, um foi de um estudo de duas grandes universidades, as maiores universidades da China, que avaliaram mais de um milhão de pessoas em relação ao uso ou não uso de magnésio, se tem quantidade suficiente de magnésio no corpo, se não tem, e outro estudo que saiu na Universidade de Harvard, famosa Harvard, com a Universidade de Vanderbilt, que fizeram publicações muito importantes de orientações sobre o uso do magnésio, então nós nos embasamos principalmente além de grandes estudos passados, conceitos sobre o uso do magnésio ou não uso, esses dois estudos principais é o que bateu, que eu digo bateu o martelo e definiu muitas coisas que estavam ainda para serem respondidas, primeira coisa, magnésio ele é um mineral importantíssimo para o nosso corpo, você imagina que 350 tipos de reações enzimáticas, de reações que acontecem dentro do teu organismo, é fundamental a presença do magnésio, você tem noção, se eu falasse para você, ele participa de 5 reações ou 10 reações e eu sei grande coisa, é mais de 300 reações enzimáticas do nosso corpo, ou seja, o mineral fundamental, e nós precisamos em média entre 300 a 420 miligramas de magnésio por dia, eu digo que você tendo a reposição entre 350 a 400 miligramas de magnésio por dia, já está satisfatório, mas eu diria que 300 miligramas é o limite, limite mínimo de consumo de magnésio por dia, vamos lá, vamos falar especificamente agora alguns detalhes em relação ao Brasil aqui, por que que os alimentos, a água, o sal, muitas coisas no Brasil tem tão pouca quantidade mínima de magnésio, porque o nosso solo do Brasil não é um solo vulcânico, os solos vulcânicos são ricos em magnésio, 90% do nosso solo não é vulcânico, só 10% do nosso solo é vulcânico, diferente do Japão, que 90% do solo do Japão é um solo vulcânico e 10% não é vulcânico, e como a imensa maioria do nosso solo, território nacional, não é vulcânico, a quantidade de magnésio no solo é baixíssimo, e a água que corre em contato com o solo, que acabam nós depois de toda a filtragem, preparação, desinfecção, nós consumimos, é uma água que é muito pobre em magnésio, e os alimentos, que a maior parte dos alimentos não tem grandes quantidades de magnésio, até depois nós faremos um vídeo de quais são os alimentos que são mais ricos em magnésio, amêndoa, abacate, alguns alimentos integrais, talvez nós vamos fazer um vídeo só sobre alimentos que tem uma quantidade significativa e importante de magnésio, mas a grande maioria dos alimentos não tem grandes quantidades significativas de magnésio, e quando passam por um processo de refinamento, independente se é o trigo, o centeio, a cevada, o fubá, que é o que prepara quase toda a maior parte dos alimentos, esse processo de refinamento, de aquecimento, desidratação, já perde, exclui, essa pequena quantidade de magnésio que tem, você entende? E nas lavouras não é reposto grande quantidade de magnésio que seria necessário para as hortaliças, para o arroz, para o soja, chegar no nosso organismo e elevar a taxa de magnésio, ok? Por quê? Uma série de fatores, uma das fatores é custo, é extremamente caro para você poder repor quantidade enorme de magnésio em lavouras do mundo todo, ok? Então, nós somos, a princípio, deficitários de magnésio. Olha um detalhe interessante, os países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega, eles repõem de rotina, é uma obrigação do governo repor magnésio no sal, no sal, no cloreto de sódio, no ACL, justamente sabendo que os estudos mostram que só alimentos você não consegue elevar totalmente a taxa de magnésio que você deveria ter por dia dentro do seu organismo, ok? Um outro detalhe, deficiência de magnésio. Quais danos que podem ocorrer para o nosso organismo? Eu poderia ficar aqui, vamos dizer, quase 30 minutos falando sobre problemas que a deficiência de magnésio causa para quem não tem a quantidade adequada. Mas eu vou citar as principais e as com comprovações científicas. Problemas agravados de artrite, artrose, articulações e osteoporose. Ah, mas eu reponho cálcio. O cálcio sem magnésio associado não tem a sua função plena. Inclusive, se você só consumir cálcio e não consumir magnésio, pode causar até transtornos às vezes piores, que eu vou logo explicar para vocês aqui. Problema de insônia. Magnésio estimula melatonina. Muitas pessoas têm dificuldade de dormir porque não tem a quantidade certa de magnésio. Piora a tensão pré-menstrual. Mulheres que menstruam e têm todos aqueles sintomas de irritabilidade, de dores abdominais, uma série de sintomas, geralmente pode ter déficit de magnésio no seu corpo. Dores musculares. Problemas nos músculos estriados. Muitas pessoas têm dores musculares e não sabem o porquê. Porque têm baixa de magnésio. Hipertensão arterial sistêmica. Algo que é disseminado no mundo todo, que eu sei que tem a ver com alimentação, com maus hábitos de vida, excesso do consumo de sódio, mas também o magnésio estimula o óxido nítrico, que dá vasodilatação, e isso vai ajudar a prevenir uma hipertensão. Ou pessoas que já são hipertensas conseguem baixar os níveis pressóricos se você repor o magnésio. Ok? O que mais? Parte circulatória e cardíaca. Olha uma coisa muito interessante. O ideal e o perfeito é que tenha uma proporção de um cálcio no nosso organismo para um de magnésio. Geralmente a proporção mais correta é, para ser mais exato, é 1.1 a 1.2 de cálcio para 1.0 de magnésio. Ou seja, é quase igual à proporção que deve ser. E na verdade, a proporção real existente é de 6 a 9 de cálcio para 1 de magnésio. Ou seja, tem muito mais cálcio no nosso consumo, no nosso corpo, do que magnésio. E o que tem a ver essa relação cálcio-magnésio? Se você quer ver, cálcio tem uma ação mais de coagulação, de trombose, de fechar vasos, de coagulação. E o magnésio tem uma função mais anticoagulante. Deixar o sangue um pouco mais fluido. Então, quando você fica numa desproporção tão alta e tão grande de cálcio para magnésio, o que isso aqui vai acontecer? Pode causar uma trombose dentro de artérias coronárias, dá um problema de infarto agudo do miocárdio por entupimento de artéria coronária. Pode dar um entupimento de artérias cerebrais, dá o famoso AVC isquêmico, que é o derrame, um termo popular. Pode dar trombose nas febras, uma trombose venosa profunda, porque essa coagulação pode ser tanto dentro de artérias, como da parte de veias. Também magnésio baixo está incriminado com arritmias cardíacas, com insuficiência cardíaca. Você está entendendo a importância do magnésio? Por uma série de fatores envolvidos no nosso corpo, o magnésio está envolvido. Outra das coisas que eu poderia citar, irritabilidade, de ansiedade, pior sintomas depressivos. Estão muitos estudos incriminando com taxas não elevadas de magnésio. Pioras do diabetes mellitus, da diabetes, aquele açúcar aumentado no sangue que acontece com o passar dos anos, que nós chamamos de diabetes tipo 2, porque o magnésio está envolvido também num processo de metabolização junto com a glicose, para colocar essa glicose para dentro das células, para facilitar, diminuir essa resistência à insulina e fazer com que o açúcar saia do sangue e entre para as células, ou até mesmo para os músculos. Magnésio, ele está envolvido. Ele está envolvido numa série, numa gama de fatores que eu poderia ficar aqui estando para vocês, assim, muitas coisas. Mas antes de eu dizer para vocês quais os tipos de magnésio, eu coloquei o título como cloreto de magnésio, porque o pessoal mais conhece. Mas vamos falar quais são os tipos principais aqui. Mas eu vou dizer o seguinte, que é uma pergunta que muitos médicos já fizeram para mim. e há uma dúvida que você pode ter. Como é que eu posso dosar o meu magnésio? Por quê? Eu já dosei o magnésio no sangue e nós sabemos que o valor de referência da maior parte dos laboratórios varia de 1.6 a 2.5. 1.6, 2.5. E se você dosar, por exemplo, de mil pessoas, eu diria para vocês que 999, para não dizer mil, vai estar o valor de referência entre 1.7 a 2.5. Por que, Tô Fernando? Então, por que repor o magnésio? Se eu dosei no sangue, meu magnésio está normal. Isso você tem que sair daqui desse vídeo entendendo. Apenas 1% do magnésio está no sangue circulante. e esse sangue que os bioquímicos nos coletam, nos laboratórios de análise clínica, você está coletando o quê? O sangue. 99% do magnésio está dentro das células. Então, essa dosagem de magnésio no sangue não tem validade para pessoas que vão no laboratório coletar. Quando nós coletamos magnésio, pacientes internados graves, na UTI, que tem as famosas alterações metabólicas, respiratórias, acidose metabólica ou respiratória, alcalose metabólica ou respiratória, nesses casos, infelizmente, o magnésio se altera. Para mais, dando a hipomagnesemia, ou para mais a hipermagnesemia, ou para menos que a hipomagnesemia. Nesses casos, sim. Mas pessoas que vão no laboratório, pessoas estando relativamente bem, o magnésio vai estar sempre normal. Então, você não se iluda dizendo que você dosou magnésio no sangue. E normal, porque a imensa maioria está dentro das células. Mas o doutor Fernando não teria como fazer um exame para dosar corretamente. Mas existe um exame que é pouco feito em qualquer lugar do mundo. Um exame que é caro, mas existe. Chama dosagem de magnésio intracelular. Ou magnésio inter-eritrocitário. Existe. Aí você vai dosar o magnésio dentro de um tipo de célula específica para poder ver como é que está a quantidade de magnésio. Mas, em princípio, você dosar magnésio cérico no sangue vai dar normal. Ok? Está bem compreendido isso? Outra coisa. Quais os tipos principais de magnésio? Eu citei o cloreto de magnésio. Mas eu quero saber quais são os principais aqui e algumas orientações sobre eles. Vamos nessa. E eu vou revelar no vídeo, aqui no final, qual o tipo de magnésio que eu, Fernando Lemos, eu utilizo. Cloreto de magnésio. É o mais comum. É o mais difundido. É o sachezinho, aquele que eu tenho magnésio que vem com 33 gramas, que você dilui dentro de um litro e meio de água. Mexe bem esse um litro e meio de água com magnésio. Coloque na geladeira. E a minha sugestão é tomar cinquenta mlzinhos de manhã e cinquenta mlzinhos à noite. Essa é a sugestão. Quando bater uma semana, sete dias, mesmo que esteja sobrando esse preparo, você joga fora, porque a água se contamina e faz um outro preparado. Por que eu não gosto muito do cloreto de magnésio e esse chá sachê? A única coisa boa dele é que ele é barato. Ele é o mais barato deles. Se você não tiver condições de consumir os outros, ah, doutor, eu não tenho condições. Pode consumir o cloreto de magnésio. Ele não é o perfeito ideal primeiro. O gosto dele é muito ruim. Segunda coisa. Ele não tem uma absorção tão boa. Não quer dizer que tudo que você vai ingerir vai ser absorvido pelo teu organismo e vai ir para teu sangue, para tuas células, para teus ossos, para uma série de fatores. E lembrando que o cloreto de magnésio é bom para o funcionamento do intestino. Eu não citei ali as deficiências de magnésio que pode trancar o intestino, tanto que um dos tratamentos que nós, coloproctologistas, damos para o paciente é repor magnésio que faz funcionar bem o intestino. E o cloreto de magnésio ele faz o teu intestino funcionar. Ok? Existe um outro magnésio que é o magnésio quelado ou quelato, como você quis chamar, que na verdade é o magnésio glicina, ligado com a glicina. Você vai ler na bula do frasquinho, assim, um diz cloreto de magnésio, que é o sachê. Um outro diz assim, cloreto, magnésio quelato, ou magnésio glicina. Esse é o magnésio quelato, ele é mais bem absorvido do que o cloreto de magnésio, quer dizer, é o magnésio que você vai consumir em cápsulas, geralmente de 300 ou 500 miligramas, e ele vai ser quase que completamente absorvido, porque ele é quelado, ele não, quase nada é espoliado pelas fezes do que você vai ingerir. Ele vai ser absorvido. Ele também, ele ajuda muito no funcionamento do intestino. Ele é interessante por isso aí, e não tem gosto ruim, porque ele é comprimido, é drágeas, né? Ok? Outro terceiro magnésio que é muito conhecido é o magnésio de malato, que é um magnésio associado com ácido málico. Também é um magnésio quelado, né? Ou seja, a absorção dele é excelente, é excepcional. Age muito esse magnésio de malato, está escrito ali embaixo do teu frasquinho que você comprar, magnésio de malato. Também são cápsulas, são comprimidos, ou são drágeas. Depende do... Vários laboratórios do mundo estão fazendo cápsulas, outros fazem drágeas, outros fazem comprimidos. Por isso que eu estou citando essas três formas de apresentação que pode ter, né? Esse age muito na mitocôndria. E esse é um que libera energia, aquela energia para mais que nós estamos precisando, quem tem muito trabalho, muita atividade ao longo do dia. É um magnésio interessante e importante para isso, né? E uma diferença do cloreto de magnésio para o magnésio de malato e para o magnésio glicina é que o cloreto de magnésio e o magnésio glicina eles fazem o intestino funcionar muito bem. E o magnésio de malato ele não tem muita ação no funcionamento do intestino. Porque tem pessoas que tem intestino normal, muito bom, e usa o cloreto de magnésio ou magnésio glicina e chega a ter diarreia ou por evacuação. E o de malato, o magnésio de malato, esse não faz o intestino funcionar demais, ok? Esses são os três mais comuns. O cloreto de magnésio, o magnésio glicina, ou quelato, ou o magnésio de malato. Existem outros tantos, mas outros dois que eu quero só citar para vocês. Esse outro aqui, no Brasil já estão fazendo em farmácia e manipulação, outros estão encomendando por sites que tem fora do país. Eu soube uma informação do laboratório que logo estão produzindo aqui no Brasil, que é o magnésio treonato. O magnésio treonato, ele é um magnésio que ele é, mais especificamente, para o sistema nervoso central. É o que cruza a barreta hematoencefálica e ele chega em grande quantidade para o sistema nervoso central, para o cérebro e para o líquor, que é aquele líquido que corre dentro da medula óssea ali, que a gente diz, onde a anestesia faz a punção ali, aquilo chama-se líquor. E esse magnésio treonato, ele é especificamente para aquelas pessoas que estão estudando, precisam ter uma concentração excessiva para a melhora da parte da memória, da cognição, do raciocínio. Tem dois estudos já sendo conduzidos, um já finalizou, induzindo que o magnésio treonato é bom para aquelas pessoas que estão com uma tendência ou familiar, ou estão com o início de um Alzheimer, aqueles esquecimentos, aquela memória recente. O magnésio treonato está sendo muito utilizado para isso aí. E o último magnésio que está sendo, o magnésio taurato. É outro que está sendo, está na moda também hoje em dia aí. Mas isso é principalmente para atletas, para aqueles que, o magnésio ligado para a taurina, aqueles que utilizam, fazem muita atividade física, queimam muita caloria, suiam demais nas atividades físicas, tem o magnésio taurato. E o ideal da dose deles é entre 300 a 500 miligramas por dia. Ou seja, a maior parte desses comprimidos que você vai comprar, ele tem na média de 500 miligramas e outros 300 miligramas. Sabendo que a dose máxima nós podemos chegar até 1,5 gramas por dia. Ou seja, seriam 3 comprimidos de 500 por dia. Mas eu nunca recomendo isso. Eu recomendo 1 de 500 miligramas ou 2 de 300 miligramas. Por que 2 de 300? Porque tem pessoas que podem dizer assim, mas doutor Fernando, eu gostaria de associar os magnésios. Tem algum problema? Porque eu tive semana retrasada no paciente. Doutor, eu faço muita atividade física. Muito. E eu também preciso de muita concentração estudando para concurso. Então eu sugeri para ele, usa o magnésio treonato à noite, porque também o treonato é bom para facilitar um pouco o teu sono. Magnésio treonato. E usa de dia o magnésio... o taurato, que é o puntaurina, para a atividade física. Ou seja, pode associar magnésio? Pode. Ok? Sem problema nenhum. Então eu sugiro você conversar com o seu médico para ele poder organizar essa dosagem para vocês. Eu sugiro usar entre 500 a 600 miligramas por dia, não passar disso aí. Ok? Essa é a minha recomendação. Quem não pode usar o magnésio? Primeira coisa, se eu tomar muito magnésio, eu posso ter intoxicação, ter uma hipermagnesemia, e ter riscos, até chegar a uma parada cardíaca, que eu li na internet, que pode acontecer isso aí, parada cardíaca, se você tomar muito magnésio, começar com vômito, começar com diarreia, começar com náusea, parada cardiorrespiratória e morte. Olha, até ter uma hipermagnesemia, quem toma mais do que 1,5 gramas por dia, até pode, mas é difícil. Porque o excesso de magnésio que você consome, os rins, elimina pela urina. É que nem vitamina C, você absorve 500, 600 miligramas por dia, exemplo. Se você tomar 2 gramas de vitamina C, é eliminado, excretado. Ou seja, o excesso que você está usando, os rins vão jogar fora. Então, você tem a tranquilidade em relação a isso aí. O que eu não sugiro, e não pode, é pessoas com insuficiência renal. A sua creatinina, sua ureia alta, que é as pessoas que estão para começar a fazer uma hemodiálise, que estão com problemas sérios de funcionamento dos rins, esses não podem, porque o rin não vai conseguir excretar o teu magnésio. E aí você vai ter uma hipermagnesemia e vai ter um grande problema sério na tua vida. E sintoma, certo? Uma dica que eu vou dar que vocês vão ouvir pouco aqui. Quem faz reposição de magnésio? Mesmo nós sabendo que só 1% do magnésio está no sangue, e 99% dentro da célula. Uma vez no ano, dose o seu magnésio na corrente sanguínea, em laboratório. Para aqueles que fazem a reposição de magnésio, como eu faço. Apesar de você dar uma olhadinha se está tendo alguma alteração no teu sangue ou não. Estando ok? Tranquilo. Pessoal, o que eu uso o magnésio? Eu uso o magnésio de malato, que é o magnésio quelato. É o magnésio que não faz o intestino funcionar tão bem, porque o meu intestino, o funcionamento, ele é excelente. Então, se eu usasse possivelmente o cloreto de magnésio ou o magnésio glicina, eu ia acabar tendo alguma diarreia ou polioevacuação e isso ia atrapalhar no meu dia. Ok? E como eu preciso daquela energia para mais, por causa das minhas grandes atividades de cirurgia, atendimento, videoclonoscopia, eu preciso de uma ação energética um pouco maior. E isso aí, o magnésio de malato, o que eu uso e tem 500 miligramas, eu utilizo uma cápsula ao dia, ok? Uso à noite, também melhora bastante a qualidade do meu sono. Resumo, eu sugiro você, que não tem problema de funcionamento renal, repor magnésio. Vê qual é o melhor para você, conversa com o seu médico, conversa com o seu especialista e você vai notar as grandes diferenças. Depois de 14 dias de uso, você vai começar a notar grandes diferenças, até fadiga muscular, dor muscular, dor ósseas e cãibras, que é uma coisa que eu não citei. A maior parte das cãibras não é por potássio baixo, como todo mundo pensa, é por falta de magnésio, também uma dica que eu estou dando agora no finalzinho desse vídeo para vocês, ok? Inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, se puder, dá um like, dá um ok, e dá um joinha aqui para o nosso canal, já que nós não temos patrocínio nenhum, o teu like, o teu compartilhamento é muito importante. E até o próximo vídeo.